Ei, amores, bom dia pra mim e boa noite pra vocês que estão assistindo esse vídeo à noite. Como tem chegado bastante gente no canal e tem me perguntado, Manu, com o que você trabalha? Manu, com o que você trabalha? Eu já resolvi trazer vocês pra um dia de trabalho junto comigo. Então, se vocês quiserem conferir, tem interesse de saber tudo o que eu faço, continua assistindo o vídeo, já vai deixando o like, se não vocês esquecem, no final do vídeo, deixa o like, assim terminar de assistir o vídeo, comenta o que acharam, tá bom? Inscreva-se aqui no canal pra mais vídeos como este, mais vlogs, mais receitinhas que eu sei que vocês adoram. Roda a vinheta aí, partiu trabalhar comigo, vem! Então, gente, pra quem me pergunta, eu só auxiliar numa lanchonete, que é essa lanchonete aqui, ó, Capitão Coxinha, tá? O que eu faço primeiro quando eu chego? Com todo o estoque, cerveja, refrigerante, tudo, tudo. Preparo a estufa, que é limpar por dentro, lavar as vasilhas, depois eu limpo por fora. Aí, com tudo doce, faço tudo aqui. Às vezes, com tudo doce, brownie, todas essas coisas. Às vezes, no período da noite dá muito movimento, então às vezes tem algumas coisas que precisa organizar. Aí eu ponho óleo pra esquentar, pra começar a fritar os salgados, que a gente tem um horário certo pra abrir. Então, assim, falando, resumidamente, é essa a minha função. É atender, é limpar, é contar estoque, é cuidar de caixa, é fazer tudo isso. Então, pra quem ainda não viu os vídeos onde eu conto, né, onde eu trabalho, esse é o local, como vocês podem ver. E daí eu vou fazendo as coisinhas básicas, fritando o salgado, fazendo tudo o que compete a uma auxiliar geral. Gente, eu já tô aqui de uniforme, como vocês podem ver, né, que é a Pocahóvental. Já fritei os salgados, fiz a limpeza aqui, né, da lanchonete, tudo certinho. Agora mesmo, fazer o atendimento e as coisas básicas. Esse, assim, o resumo básico mesmo do que eu faço no meu trabalho. Gente, não sei como tá o som aí pra vocês, mas o expediente tá quase terminando. Já fiz a minha refeição, trouxe arroz estrogonofe, que eu fiz ontem, que vocês acompanharam no vlog, nos vlogs anteriores aí, eu fazendo estrogonofe. E já falta mais ou menos uma horinha pra terminar o expediente. Eu quis trazer esse vídeo, realmente, pra você que ainda não sabia com o que eu trabalhava. Mas tem mais vídeos com mais detalhes sobre o meu trabalho, eu vou deixar aqui no balde de informações, tá? Então, você que não conhece, não sabe realmente e quer ter mais informações, clica no balde de informações que vão ter os links certinhos pra vocês, tá bom? Vou encerrar o expediente aqui. No próximo vídeo vocês já vão me ver em casa, eu vou fazer umas coisinhas e quero que vocês acompanhem também, tá bom? Então só falta uma horinha, passa rapidinho, e depois tem o segundo turno que é em casa e eu quero que vocês acompanhem. Então, vamos lá, gente, cheguei em casa com a sola da minha sapatilha na mão. Resorme saindo no meio da rua, das duas, uma ainda puxei de raiva, vou tacar fora, peraí. Uma eu puxei de raiva e a outra ainda tá lá, quer dizer, tem que jogar a sapatilha fora, que não compensa não, que é só a sapatilha de trabalhar. Agora eu vou dar uma alejada aqui, né, respirar um pouco, que tem algumas coisinhas pra fazer em casa. Eu quero que vocês acompanhem comigo pra ver como que é a minha rotina. É mais questão de organização mesmo da casa, tá? Então vamos lá. Bom, gente, agora pro café da tarde eu vou fazer um cappuccino, que eu gosto muito de fazer aqui em casa. Então deixa eu mostrar pra vocês mais ou menos o que vai. É uma xícara de açúcar, essa minha xícara tem 200ml, tá? Uma de açúcar, quatro colheres de sopa do café solúvel, tá? E meia xícara dessa de 200ml, então são 100ml de água morna. Eu já esquentei no micro-ondas, já tá morninha. Aí a gente vai bater na batedeira por aproximadamente 15 minutos, tá? Aí vocês vão acompanhando aí, tá bom? Olha, gente, a consistência disso, olha isso, tá vendo? Aí agora eu coloco duas colheres de sopa, ó, de achocolatado, pode ser qualquer um. E uma colher de sopa de canela, até duas, mas você põe... Eu pus uma porque eu não tenho mais em casa. Aí a gente bate mais um pouco, tá? Aí eu coloco um tapoer, gente, alguma coisa assim, ó. Ele perde um pouco da textura quando você bate a segunda vez. Mas aí você leva pro freezer rapidamente, deixa dar uma endurecida e adiciona no leite quente. Fica uma delícia, gente, sempre faço aqui. Agora eu vou dar uma geralzinha no chãozinho da cozinha, passar um paninho, e manter a limpeza de sempre, né, gente? Tchau, gente. Tchau, gente. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto